Fala pessoal, bom dia! Estamos hoje conhecendo a Cachoeira do Arruda. Bacana, Cachoeira do Arruda. Fica no município de Morros, juntamente com nossos colegas, o Birandir e família. E a Vânia, dá um alô! Recomendamos, adrenalina pura. Pessoal, show de bola, Cachoeira do Arruda, recomendado. Depois de dois quilômetros de pura areia, muita areia! Já quase ficamos, mas chegamos! Valeu! Cachoeira do Arruda 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 Júcio Cachoeira do Arruda Cachoeira do Arruda Cachoeira do Arruda Falso em sports O que é isso? 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 O que é isso?